Salve, salve, galerinha! Mais um Moto Vlog de lei aí pra vocês, né? Tá piscando, tá gravando. Passando agora, galera, por um dos lugares mais conhecidos, né? Aqui da Zona Norte. Conhecido como Buraco do Lacerda. Salve aí, né? Pra todas as pessoas que acompanham o canal Max da Hornet aqui do Rio de Janeiro, né? Pessoal da Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul. Muito obrigado, galera. E esse aqui, né, galera? É o Buraco do Lacerda. Um dos locais mais conhecidos aqui, né? Que muitos motociclistas e motoristas precisam passar. Cada dia que passa, né? Vai nascendo mais um buraco. E é isso, galera. As pistas tudo esburacadas. A gente paga um absurdo, né? De PVA seguro. Pra se deparar com uma situação dessa. Mas, enfim, galera. A gente não pode reclamar de tudo, né? Nem tudo depende de nós. E vamos que vamos aí, ó. Pra mais um Moto Vlog. Avenida Suburbana. Altura de Manguinhos. Manguinhos não, né? Altura aqui do... Viaduto de Bencefa. Vamos que vamos. Mais um vídeo. Vamos juntos, galera. Vamos juntos misturados. Vamos que vamos. Mais um Moto Vlog de lei pra vocês, que eu sei que vocês gostam, né? Pra quem não conhece, galera. Esse aqui é o Viaduto. Viaduto de Benfica. Isso aí. Logo a seguir, né? Temos... Aqui algumas comunidades da Zona Norte, né? Aqui na frente é o Arará. Aqui do lado direito. Sentido Mandela, Manguinhos. Leopoldo, Bulhões. Se você a seguir... For direto... Você vai estar... Chegando na Mangueira e no Tuiti. E é isso, família. Vamos dar aquela acelerada... Que eu sei que vocês gostam, né? A acelerada violenta agora. Testando a força do Rornetão. Vou pegar aqui agora, né? Retorno, sentido Leopoldo, Bulhões. E vamos que vamos com toda a cautela e segurança. Sempre observem, galera. Antes de fazer uma ultrapassagem. Sempre. Isso aqui é o Rornet, né, rapaz? Muito cuidado, galera. Que às vezes... Tem algumas motos que vêm na contramão. Então tem que ficar muito atento. Não se empolgue, né? Muitas motos atravessando, ó. Então tem que prestar muita atenção, galera. Tá ligado. 220. Ó, tem que ver quem vai atravessar, tá vendo? Sai acelerando igual o maluco não, hein? Sentido, bom sucesso. Praça das Nações. Olha aí, ó. O motociclista. Que não tô falando com vocês. Ainda pouco. Meu Deus do céu, mano. O cara vendo a moto passando, a bicicleta... Tá vendo o que eu tô falando pra vocês, pessoal? Se eu tivesse a 200, ia dar tempo de parar. O cara tá vendo a moto passando e passa com a bicicleta, mano. Pelo amor de Deus. Fico com raiva disso, cara. O povo parece que é criança, mano. Então, eu acho que é criança, mano. E aí? E dois motociclistas ali, né, avançando, né, galera Vindo em direção, mas aí a gente já troca logo de pista Logo, ó, e vai no sentido contrário 140, galera, 140, mano De segunda, hein De segunda, filho Imagina de sexta A agulha é doida, mano Tem que tomar cuidado Vai fazer uma ultrapassagem Espera o carro, ó Ultrapassagem Mete marcha, filho Isso aqui é Hornet, né, pai? Não é bagunça, não, mano Hornet tão boladão Olha por dois lados, ó Batiu, passou Haja braço, hein, filho Tem que ter braço Pra segurar a força da Horneteira, mano Não é qualquer um, não, hein Haja braço Vamos que vamos agora, galera Sentido Deixa eu ver como é que tá Beleza, dá pra correr ainda Isso aqui é Hornet, né, papai? Hornet tão boladão, filho Hornet tão boladão Vamos que vai Isso aqui é Hornet, né, pai? Cuidado com os buracos, né, na rua Tem que ter tocada, irmão Pra pilotar o Hornet tão, filho Tem que ter Sinal vermelho Tu para? Nem eu paro Tá doido Eu vou parar, mano Não para nada, filho Vamos que vamos Vamos que vamos, pai Que é Hornet, papai Caraca, é um bom demais, galera Pilotar essa moto Meu Deus do céu Não sei se vocês já tiveram a oportunidade Mas no dia que tiver, mano Pilota, mano Que é muito gostoso Ainda Que delícia, mano Que louca essa moto Para o Sinal vermelho Nem eu, filho Não paro nada aí Vermelhou Tchau Tchau, Sinal vermelho Pode vir a multa Pode chegar Mas parar não paro, não Sentindo rocha, né, galera Décimo quarto Dessup Aqui é o quartel Quartel do Exército Brasileiro Décimo quarto Dessup E vamos que vamos Mais uma aceleradinha Gostosa Vamos, Hornetão Mano, que força tem essa moto Meu Deus do céu Falando assim, galera Não é a mesma coisa Você pilotando Que força Que potência Que tem essa moto Cara É uma moto antiga Seu último lançamento Foi em 2007 Mas, mano Essa moto É incrível, galera É incrível, mano Pelo amor de Deus Corre muito Que delícia Que delícia pilotar essa moto, cara Só aqui já foi Meio litro de gasolina Com certeza O tanque estava cheio Já deve estar na metade Só por causa dessas aceleradas Isso aqui é Hornet, né, pai Não é bagunça, não, mano Pelo que eu falo sempre Não é bagunça É o Hornetão, pai Curvinha deitada Agora chega a motinha Eu sei, Horneteira Tá pedindo pra parar, né, filha Tá com fome, né Querendo mais gasolina Não sei, filha Mas pode deixar Que o papai vai parar Vai dar sua papinha Tá bom Muito obrigado O Hornetão Por nos proporcionar Essa alegria Muito obrigado, Horneteira Muito obrigado, Hornetão Por nos proporcionar Essa alegria Que só você Pode proporcionar Agora chega, né, galera Vou dar uma parada Que a moto aqui já tá Mano, tá fervendo Jesus amado E é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Meu, muito obrigado Inscreva-se, curta E comenta o canal Max da Hornet Valeu